Despação, continua aqui, sem saber pra onde ir Comporte, Jesus, meu coração Prevido está, na alma vazia A tua presença, Jesus Leva-me ao teu encontro Quero sentir a alegria de viver o teu amor Jesus, Jesus Quero ouvir tua voz Fala comigo, Jesus Paz e alegria Já posso declarar Pois eu sei que a mão de Deus Só minha vida está O meu coração Feliz está Porque Jesus Me resgatou Jesus Leva-me ao teu encontro Quero sentir a alegria De viver o teu amor Jesus Jesus Quero ouvir tua voz Fala comigo, Jesus 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 Quero ouvir tua voz Fala comigo, Jesus E mais uma vez agradecemos a oportunidade em nome de Jesus Amém